Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e bom pessoal, nesse vídeo eu tô trazendo pra vocês o novo jogo aí do Sancti Seiya, né? Porém pessoal, o jogo ele já lançou já faz alguns dias, tá? E eu resolvi tá baixando o jogo pra testar, pra ver se realmente é bom. Se vocês gostarem e também dependendo do feedback de vocês, eu posso tá continuando com o jogo. Ele é um jogo bem simples, tá? Onde os personagens vai tá andando aqui no mapa, você pode formar o time, tá? Com os cavaleiros de ouro também aí. Conforme você vai jogando, você vai ganhando aí o diamante pra tá sumonando. Como eu tô no começo, eu ainda tô nível 1, o jogo ele tá mostrando como que faz pra tá jogando aqui, ó, no combate. É bem simples, você vai avançando aqui e vai clicando na parte dos bonecos pra tá mostrando o poder dele, tá? No caso, o meteoro de Pegasus aqui, ó, ele vai acabar soltando. Soltou aqui, tem o Shun também, ó. Então aqui nessa parte já foi finalizado, dá pra aumentar, não, tem que desbloquear. Então aqui, ó, já a vitória, aqui já é a parte do tutorial junto com o modo história. Ele tá ensinando, a gente já tá jogando. Então ele tá pedindo pra gente clicar nos cavaleiros. Então a gente vai clicar aqui no Seiya. E aqui é pra atualizar, né? Pra aumentar a força dele, de nível dele, né? Pro nível 3, foi pro nível 5, ó. Tem o Shun também, ó, bora tá upando o personagem, voltar aqui, ó. Aí ele vai automaticamente pra aventura, tá? Na parte do combate aqui, ó, desafio aceito. Golpe inimigo, guerra galáctica. Eu vou pular aqui, pessoal, pra não ficar muito enrolado, tá? Então a gente já acabou pegando um personagem, o Jabo, de unicórnio. A gente pode colocar ele no time. Pra desbloquear ele, na verdade, né? Se eu tá aqui, ó, o Meteor de Pegasus, só pra dar aquela finalizada. O Shun também. Beleza. Finalizamos aí a partida. Praticamente agora a gente ganha um personagem. Deixa eu já avançar aqui. Ganhamos o fragmento ali de personagem. Bora aqui no cavaleiro, na mochila. E bora desbloquear aí. Beleza. O Yoga tá ótimo. Então aqui a gente já coloca ele no time, né? Tem que upar a primeira, né? Então aqui a gente dá aquela upada no personagem, nível 10. Acho que foi o máximo. Disposição do time. E a gente coloca aqui, ó. No automático, né? Já foi? E salva aqui, ó. Aí vai direto pra batalha, pessoal. O jogo, ele é bem simples, tá? Pra quem quiser tá baixando, o jogo ele tá leve, tá? Se você quiser baixar ele jogando. No meu caso, eu ainda tô baixando os dados necessários, tá? Então aqui, ó. Já solta aqui o gelo. E finalizamos aí. Primeiro. Próxima fase. Então aqui, como é o tutorial, pessoal. Ele tá ensinando a gente como funciona o jogo, tá? Ele é bem fácil de você tá jogando. É um jogo que dá pra se divertir aí no seu tempo livre. Claro que não é aquele jogo lá, onde você vai fazer as coisas ali. Vai ter progressão rápida. É um jogo mais pra se divertir mesmo, tá? Ele não tem aquela parte ali do jogo, onde você vai ficar horas e horas zupando, jogando. A não ser que você queira jogar, né? Diariamente o jogo. Mas ele é bem divertido, tá? Não é aquele jogo pra levar tão a série assim. Mas é um jogo bacana, ó. Deixa eu resgatar a recompensa. E aqui na parte de aventura, a gente já ganha um cavaleiro, ó. Beleza. Shiryu. Ganhamos mais uma recompensa aqui. Os diamantes são aquilo pra você poder tá fazendo o sumo. Cavaleiro aqui, ó. Bora atualizar ele até o nível 10, né? Ele vai até o nível 10. Tá ótimo. Dá pra evoluir o personagem. Vem na aventura. E vem na disposição. Por enquanto é padrão, né? A gente tá ganhando o personagem clássico aí do anime. Então aqui a gente já avança, ó. Fica parado, ó. Tá lutando. Pessoal, a gente já tá na parte da sumo. A gente vai poder tá fazendo uma invocação. E tiver a sorte aí de ganhar um personagem cavaleiro de ouro, fechou? Deixa eu ver se tem um drop aqui. Não dá pra mostrar. Porque é tutorial, né? Mas bora fazer a sumo aqui. Bora ver se a gente vai ganhar alguma coisa de bom, ó. É um sumo só, né? Ou é de 10 aqui, ó. Ganhamos... Eu acho que a gente ganhou um cavaleiro de ouro, hein? Será? Ganhamos o wiki, beleza. É, só ganhamos o wiki, pessoal. É, foi só um personagem. Deixa eu ver qual que é o drop aqui, ó. Não mostra, né? Então aqui temos a parte de banner aqui, cavaleiro de ouro, né? A gente pode tá sumonando. Mas eu acho que é com a moeda paga do jogo. Pela amizade, quem me sou o cosmos. São os cavaleiros negros, né? Então aqui a gente volta. A gente já tá na parte do santuário, né? Daquela upada. A gente ganhou aqui o wiki de fênix. Ganhamos aqui um diamante. Isso aqui é muito bom, ó. Pra quem tá no começo do jogo. Isso aqui vai ajudar bastante, né? Como padrão, né, pessoal? Começou o jogo. Ele dá muita recompensa. A gente acabou pegando o wiki aqui, ó. E eu acho que aqui é pra gente tá upando o personagem, ó. Ele upou aí, ó. Do nível 100, beleza. Vida aumentada. Então aqui a gente pode escolher o personagem que a gente quer tá upando aí, ó. Praticando, né? Precisa de 3 material. Não vou mexer nisso aqui, né? Porque vai que dá ruim. Então a gente vem no cavaleiro. E a gente pegou o wiki de fênix, né? Então bora atualizar ele aí. Ele é 4 estrelas. Então a gente confirma. Então aqui a gente já atualizou, né? O personagem, ó. Ele já liberou o segundo slot. O golpe da fantasma, da fênix, né? Então aqui, pessoal, é padrão, tá? O jogo ele tá pedindo isso. Disposição. A gente coloca na automática. Aqui, ó. O wiki na frente, né? A gente salva. E pode ir na luta, né? Você pode clicar no santuário ali pra pegar algumas recompensas. Então aqui, pessoal. Como o meu time ele tá básico aqui, ó. Com os personagens que o jogo deu de graça, né? E aqui na parte da luta, quando brilhar perto do personagem. É porque ele tem uma ult a soltar, ó. Eu acabei soltando aí, ó. Da fênix. No caso, ele tá no automático, tá? Aí você vai clicando aí no personagem. Que tiver um fogo em volta do personagem ali. Ele solta a habilidade. Então a gente ganhou aqui algumas recompensas. Bora avançar aqui. Pra deixar no automático, você não precisa fazer nada, tá? O personagem vai lutando sozinho. Mas se você quiser clicar na tela. Dá pra montar bastante time aqui, tá? De fogo, de gelo. Ou até com os cavaleiros de ouro mesmo. Fazer uns combos maneiro ali. Então aqui a gente já solta, ó. Já finalizamos a partida aqui, né? O cara levou dano ali e finalizamos. A parte, pessoal, são os personagens aí que a gente pode obter no jogo. Como vocês podem ver, o primeiro que tá lá em cima é a Athena, né? O modo deus dela ali. Ela tem cinco estrelas. E também temos os cavaleiros de ouro. Eu não sei exatamente qual que é o meta aqui do jogo, tá? Qual que é o personagem mais forte aqui. Mas eu gostaria de pegar o Máscara da Morte aí. Que eu acho que é um personagem muito interessante aí. Ou ele mesmo, até mesmo aqui o Shaka, né? Ele é muito bom. Então aqui, pessoal, temos vários personagens. Eu acho que com o decorrer do jogo eles vão estar adicionando mais. No meu caso, eu só tenho esses cavaleiros, né? O de bronzing aí. O Shiryu, o Ikki, o Yoga. O Seiya e o Shun. Ainda falta liberar alguns aqui. E esses aqui são rasos, né? Que são aqueles personagens mais fracos ali do jogo. Então aqui na parte de guia de personagem. De cavaleiro, né? Não tem tanta coisa aqui pra tá mostrando. Clicar aqui em algum personagem. Aqui é só pra dar... Ah não, é só pra pegar a recompensa, né? Pegar o diamante aqui, ó. Conforme você vai liberando. Você vai pegando algum diamante aí dos personagens, ó. É 100. Então aqui a gente já acaba pegando quase 500, né? Beleza? Então aqui, ó. A gente já finalizou aí. Pegamos o diamante. A gente pode voltar no santuário. Aqui na parte do observatório. Onde a gente pode tá fazendo o sumo. De invocação de 10, né? Tem a chance de vir algum personagem. E temos essa parte aqui das moedas do desejo, né? As moedas do desejo. Elas podem ser obtidas no momento de invocar cavaleiro. Com pedra da invocação, tá? No caso são aquelas pedras, né? Do jogo aqui. Então aqui a gente não vai tá sumonando, tá? Vou tá guardando aí os meus diamantes. Vou tá jogando com calma. E aqui, ó. Na parte da aventura. Bora recolher a recompensa. Tá ótimo. Por enquanto é só isso. Temos que fazer a aventura, né? Vamos desbloquear mais coisa aqui no jogo. E pessoal. Pro vídeo não ficar muito longo. Eu vou tá finalizando o vídeo. Se vocês gostarem aí do vídeo de Sanky Seiya. Quer que eu traga mais no canal? Se inscreve no canal. Pra não perder nenhuma novidade aí. Que eu vou tá trazendo nos próximos dias. Fechou? Tamo junto rapaziada. Muito obrigado. E até a próxima.